Olá amigos da Ecosolar, tudo bom? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. Na aula de hoje, aula 6, nós iremos abordar agora a parte das tecnologias fotovoltaicas, ou seja, nós vamos agora entender quais são os modelos e tipos de células existentes no mercado e a sua constituição. E por que entender disso? Porque às vezes, não somente a eficiência da célula é uma principal preocupação quando você vai fazer o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. E a gente tem várias insinuâncias aí, como o fator de espaço, a questão de custo-benefício, então precisamos entender quais são as vantagens e as desvantagens das células que formam os painéis fotovoltaicos para compreender melhor e tomar a melhor decisão quando for fazer um projeto fotovoltaico. Então, a partir de agora, a gente vai adentrar mais a parte mesmo fotovoltaica e vamos começar a entender a formação dos sistemas fotovoltaicos com base, primeiramente, nos tipos de células. Então, quais são os tipos de células fotovoltaicas mais comuns hoje no mercado? O principal dele são as células fotovoltaicas monocristalinas. São células de tecnologia monocristalinas. É uma das células mais antigas do mercado hoje. Também é a mais cara, ou seja, os painéis monocristalinos são painéis mais caros no mercado, mas, porém, ele tem uma alta eficiência em comparação às demais. Os painéis de silício monocristalinos, ou mono-SI, são facilmente reconhecidos apenas no olhar, porque, normalmente, ele é muito preto ou um escuro muito azul, muito forte. Possui uma cor muito uniforme, não existe a que a gente chama aquela parte grafiteira rajada, como é no painel que a gente vai ver polo-guistanino, porque, normalmente, eles utilizam o silício de alta pureza. E os cantos são um pouco, tipicamente, normalmente, dependendo de fabricante ou fabricante, são mais arredondados pelo tipo de tecnologia empregada na metalurgia fabril desse tipo de célula. Ou seja, as principais características que nós temos hoje, dentro dos painéis fotovoltaicos monocristalinos, eles são painéis mais eficientes, por causa das células silício monocristalinas. O silício utilizado deve ser sempre de elevada pureza, então, o processo é um processo mais complexo na sua fabricação. A eficiência dele varia de 14% a 21%. O aspecto, como eu tinha falado, é preto ou azul, no azulado escuro. A tecnologia, a técnica fabril, este nome que é muito difícil de falar, mas Kizokrausk, é a técnica de processo metalúrgico fabril desse tipo de células monocristalinas. O formato da célula é um pouco mais arredondada, as bordas mais arredondadas. O tamanho padrão dessas células variantes em torno de 10 cm² a 15 cm². E a técnica de fabril desse processo, de processo fabril desse tipo de célula, como eu falei, o processo de Kizokrausk, é um método de cultura de cristais utilizado para a produção industrial de monocristais, de uma diversidade de maneiras de cristalinos, para os quais se pretende elevar pureza e cristais incertos de defeito. Ou seja, é um processo no qual se coloca vários tipos de cristais de alta pureza e eles buscam sempre, pelo processo, eles conseguem captar os melhores e melhor pureza dentro do processo. Então, a metodologia é utilizada nessa produção de materiais semicondutores, como o silício, o germânio, o acenato de galho, de metais para os quais se pretende um elevado grau de pureza química, como o paládio, a platina, a prata, o ouro e diversos outros de gemas sintéticas. A designação do processo honra o cientista polaco Jan Krozkowski, que descobriu esse método em 1916, quando estudava a velocidade de cristalização de alguns metais. A gente vai entender mais ou menos com o excesso. Então, quais são as principais vantagens de fabricar painéis monocristalinos, células monocristalinas? Os painéis solares monocristalinos possuem eficiência mais alta, dentre as tecnologias hoje, é um dos, na verdade, mais altos, comercialmente viáveis, atualmente. A eficiência dos painéis, como eu já tinha falado, é de 14 a 21% de eficiência. E aí lembra daquela parte de eficiência que eu falei, né? A eficiência das células, a eficiência de pesquisa, a Fabril e a do mercado de fato, que é o dia a dia, depois de aplicado a tecnologia. Então, os painéis solares de silício monocristalinos, eles ocupam o menor espaço, porque, pelo painel ser um pouco mais eficiente, eu consigo captar mais energia com menos áreas. Uma vez que esses painéis possuem, como eu falei, uma eficiência maior, eles não necessitam de maior espaço para gerar a mesma quantidade de energia. A vida útil dos painéis monocristalinos é maior do que 30 anos, e eles vêm com garantia de fábrica em torno de 25 anos. Tendem a funcionar melhor do que painéis polo-cristalinos em condições de pouca luz, ou seja, de presença da luz visível, eles conseguem captar melhor essa radiação. Então, os painéis monocristalinos, hoje, no mercado, eles são muito bem aceitos, principalmente em regiões onde tem uma menor incidência de radiação solar. Por quê? Por ele ser escuro, em ambientes com maior incidência de sol, ele acaba tendo um pouco maior de perda, tendo em vista a absorção maior de calor, e influenciando, assim, na eficiência do projeto do sistema fotovoltaico. As desavantagens, os painéis solar monocristalinos não são baratos, são um pouquinho caros. Então, do ponto de vista financeiro, um painel solar, que é feito com silício polo-cristalino, em alguns casos, de filme fino e de outros, pode ser a escolha até melhor para o proprietário em questão custo-benefício. E aí você tem que verificar, como a gente vai ver, a questão também garantia tempo útil, vida de tempo de sistema. Outra desvantagem é que esse processo, como eu falei, ele usa, é usado para produzir o silício monocristalino, ele resulta em grandes lingotes silíricos. Então, quando quatro lados são cortados do lingote para fazer as lâminas de silício, e por isso, uma quantidade significativa de silício não é aproveitada naquela célula, e precisa ser reciclado. Ou seja, no processo de reciclagem, acaba sendo aumentado, ou seja, que iria uma perda no processo produtivo, pelo tipo de metodologia utilizada. Não visto com bons olhos, principalmente para alguns ambientalistas, porque, por ser um processo um pouco mais demorado, metalurgicamente, se gasta mais energia para produzir. E como eu falo energia, eu falo também impactos de meio, em relação à avaliação do ciclo de vida, dos materiais. E o processo, mais ou menos, desse processo que eu falei para vocês, desse polaco, é como é que é feito de fato. Vence o minério, o silício, busca sempre o silício de melhor qualidade, de alta pureza, é colocado em uma fornalha, um processo, onde vai ser derretido esse minério, e aí vem um cristo de lingote, que vai puxando isso, bem devagar, e aonde vai solidificando, quando sai da alta temperatura. Então, vai criando um lingote, esse lingote, após esfriado, ele é rebatido, depois dele ser rebatido, ele é criado as wafers, que são essa parte aqui de cima, que é nada mais do que o silício metalurgicamente processado, a partir dali, ele é dopado, e criado, colocado, os sensores, que são aonde vai passar a carga elétrica. O processo, quase de todos, são bem parecidos, só que esse processo, por ser um processo um pouco mais demorado, principalmente no processo de fornalha, se torna, deixando o processo um pouco mais caro, o material final, no caso, a célula monocristalina. Uma outra célula que nós temos no mercado, muito comum no mercado nacional brasileiro, são as células fotovoltaicas policristalinas. Essas células policristalinas, já está falando de poli, ou seja, mais de um cristal, são feitas de cristais de silícios, fundidos em blocos, desta forma, preservando a forma de múltiplos cristais. Daí o nome policristalino. Quando este bloco é cortado e fatiado, é possível observar uma formação múltipla de cristais. Normalmente, aquele aspecto rajado, que você vê no painel. Uma vez fundido, eles são serrados em blocos quadrados, e em seguida fatiados em células, assim como as monocristalinas. Como eu falei, o processo é igual ao do monocristalino. Só o processo de fornalha, que é feito diferente. Mas é um pouco mais fácil de produzir, o processo é um pouco mais rápido também. Eles são semelhantes aos de um único cristal monocristalino, tanto no desempenho, como na degradação. exceto as células são ligeiramente menos eficientes por trabalhar com vários tipos de cristais de silício, diminuindo consigo sua eficiência, como a gente vai ver agora nas características. E uma delas é, é um pouco menos eficiente do que as monocristalinas. Nesse tipo de painéis, são formados por diversos tipos de silício, como eu já tinha falado, e não somente um cristal uno. Então, sua aparência é particularmente, como eu falei, rajado, de um vidro quebrado. A eficiência média desses painéis tem em torno de 13 a 16, 17%. A tecnologia é fundição policilício, é o aquecimento em forno também. A forma dele normalmente sai quadrada. Tamanho padrão também igual das monocristalinas, entre 10 a 15 centímetros quadrados. A cor já é um pouco diferenciada, é uma cor mais azul antirreflexo, aquela que eu chamo mais rajada. Há um cinza prateado, sem o antirreflexo. Principais vantagens, como eu já tinha falado, a qualidade do silício é residual, gerado durante o processo do corte, lá das monocristalinas, é utilizado também dentro desse processo. Então, a gente tem essa questão em relação a aproveitar o silício que é rebatido lá no monocristalino para dentro desse processo do policristalino. Então, a gente consegue também, essa parte positiva, detrazer a caixinha da reciclagem lá do mono e para o poli, reduzindo também o custo. Os painéis poli-xaneiros tendem a ser um pouco mais barato do que os monocristalinos. A vida útil dele também varia de 30 anos, garantia de fábrica em torno de 25 anos. E esses são painéis mais comuns no Brasil, por ter uma cor mais reduzida em relação à absorção de calor e temperatura. Ele é mais interessante em algumas situações onde você tem maior incidência de calor, principalmente na região do Nordeste. Mas também é um painel que tem uma baixa eficiência. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora do dimensionamento de utilizar esse sistema. E aí entra a questão custo-benefício mercado atual. para ver qual é o valor de um sistema final utilizando painéis mono e poli-xaneiros. As principais desvantagens é a eficiência, basicamente, de ser menor em comparação ao mono e xaneiro ou outras tecnologias existentes. Menos o Eiffel por metro quadrado, ou seja, por ele ser menos eficiente que o mono e o xaneiro, diretamente eu vou precisar um pouco mais de área para gerar a mesma quantidade de energia por metro quadrado. Se eu fosse utilizar um painel mono e xaneiro, um painel poli-xaneiro, é fato que no poli-xaneiro, pela visão um pouco mais reduzida, ou eu vou precisar de mais painéis, e por consequência, eu vou precisar de mais área para poder gerar a mesma quantidade que eu precisaria com mono e xaneiro. Quando eu falo isso em pequenos projetos, não é tão gritante a diferença. Mas quando eu vou para grandes usinas, a diferença de poli-xaneiro e mono e xaneiro às vezes interfere muito em questão de área, ou seja, alguns metros, às vezes alguns hectares a mais de área para gerar o mesmo quanto, em comparação a essas duas tecnologias. Isso não necessariamente significa que mono é melhor do que poli. Às vezes, quando eu tenho uma área de mais disponível, não faz discriminação eu usar mono ou poli. A questão maior aí é verificar de fato a qual ponto, e aí a questão mesmo, literalmente, ponta do lápis para verificar. 10 mil painéis mono ou cristalinos sai por x, 10 mil polis sai por menos 2x, se a área para mim não vai ser diferença, então não faz diferença eu usar um painel poli ou mono cristalino, porque eu vou conseguir gerar o mesmo quanto final de energia utilizando a tecnologia um pouco mais barata. Beleza? Então esses pontos aí você tem sempre que colocar em questão quando for fazer lá o dimensionamento. Um outro tipo de painel também muito comum no mercado, tá, desculpa, o processo, né? O processo é basicamente igual ao outro processo que a gente chama de mono. A única diferença é que os ligotes não saem cilíndricos, eles saem mais quadráticos, tá? Ao mesmo processo de fornalha, os colocam-se todos os tipos de poli, desculpa, dos cilíndricos, vários que saem de cilíndricos dentro de uma fornalha. Depois dessa fornalha, a alta tecida, daí é retirado um lingote. Esse lingote é cisalhado nos wafers e depois é topado para ficar com essa característica que nós vemos visivelmente no processo final do painel, que seria essa célula toda rajada com vários aspectos e vários cristais. Ok? Qualquer dúvida em relação a esse processo para eu entrar em contato, que eu aprofundo mais para explicar um pouco mais sobre esse processo, que lá simplesmente é um processo literalmente metalúrgico, tá bom? E aí a outra célula que eu falei que é muito comum no nosso mercado é as células fotovoltaicas do filme fino, né? São células flexíveis, mas maleáveis, que podem ser moldadas em aspectos, em alguns projetos bem diferentes. Então, esses painéis de filme fino, as células de filme fino que formam os painéis de filme fino, depositam, né? Uma ou várias camadas finas de materiais fotovoltaicos sobre um substrato e a essência básica de como um painel desse filme fino são fabricados, basicamente, é película sobre película, tá? Então, são várias camadas de filme, tá? de células fotovoltaicas para formar uma película bem fina, conhecida também como TF-PV. Esses painéis são bem diferentes, né? Do tipo de painéis convencionais, porque não é rígidos, tá? Então, suas principais categorias e substratos utilizados no seu processo é o silício amorfo, A-S-I, o ultraletano de cadmium, CDTE, o cobre índio e o galho de salianeto, que é o CIS ou G-CIS, C-G, C-G, S-G-S, ou as células fotovoltaicas orgânicas, OPV, também são formadoras de células firme fino. Então, a diferença maior delas entre os outros polimônios xalinos é o custo. Elas são muito mais baratas, mas também elas são muito menos eficientes. A sua eficiência hoje está em volta de 7% a 10%, então isso também como eu falo, na hora que for feito o dimensionamento, dependendo também do tipo do projeto que você vai trabalhar, se vai ser um projeto como eu falei, BIPV de integração ou vai ser um projeto diferente, eu tenho que levar isso muito em consideração. Principais vantagens, a produção em massa é simples em comparação à tecnologia cristalina e isso se torna potencialmente mais barato a fabricação desses painéis solares com bases cristalinas. A sua aparência homogênea e estética é muito mais bonita, ou seja, como eu falei, sistemas harmônicos com arquiteturas filme fino são bem integráveis, principalmente quando eu preciso modelar em situações, imaginemos, eu quero uma estética que eu queria harmonizar o meu painel junto com o telhado, eu posso usar tecnologia de filme fino para harmonizar junto com o meu telhado em situações de alguns telhados de grande porte ou mesmo precisa de uma curvatura como seria uma abóboda ou um telhado de ginásio. Então, imaginamos que temos essa possibilidade de atuação para esse tipo de tecnologia. Então, esse é o poder pode ser feito flexível, o que abre um leque de aplicações muito grande, como eu falei, e por ser mais fino nós temos a minha possibilidade de integração com ele como teto de carro, teto de embarcações, que não precisa para evitar a questão do arrasto do painel que normalmente são um pouco mais grossos. Alta temperatura e sombreamento de água e outras obstruções têm menos impacto sobre o desempenho dos painéis de filme fino. É uma outra questão também por ele não ter estruturas metálicas em sua integração que a gente vai ver à frente a composição do agosto de painéis. Então, em relação à composição dele não ter a parte metálica de alumínio, ele capta menos temperatura interferindo com isso no seu desempenho de eficiência. Então, são essas as principais desvantagens. As principais desvantagens desses painéis filme e finos são painéis solares. Eles, em geral, não utilizam a maioria das instalações fotovoltaicas residenciais. A gente não consegue ver ele. Eles são mais baratos, mas eles também exigem uma grande quantidade de espaço. Ou seja, por ele ter uma necessidade maior de espaço, por ter uma eficiência menor, normalmente a gente não vê ele muito empregado hoje em projetos fotovoltaicos aqui no Brasil, principalmente. Então, menos eficiência, eu preciso de maior número de metros quadrados necessário para a sua, para a geração de energia, dependendo do tamanho do projeto e do quanto eu preciso gerar energia. em relação ao seu custo, em relação à estrutura também, a gente acaba precisando de um pouco mais de estrutura, dependendo da situação. Em relação também à mão de obra, a gente precisa de uma mão de obra desqualificada para entender como é feita a conexão desses painéis. Isso também é um pouco relativo, porque hoje tem painéis de filme fino já plug play, prontos já para ser instalados. Painéis solar de filme fino tendem a degradar mais rapidamente do que o painel solar monopólio cristalino e por isso eles geralmente vêm com garantias mais curtas. Normalmente, vida útil estimada em 25 anos, mas já com perda a partir dos 5, 10 anos. E um outro tipo de painel comum também na tecnologia filme fino e em outros painéis rígidos como monopólio cristalino nós temos os painéis fotovoltaicos de heterojunções. Eu vou ficar devendo um aula bônus falando só sobre essa tecnologia. Pessoal, fotovoltaicos com heterojunções, células fotovoltaicas de heterojunções são tecnologia muito exclusiva no mundo. Algumas detentoras de patentes tecnológicas como a Panasonic e a LG são painéis onde conseguimos com múltiplas junções de camadas de vários tipos de células elevar a eficiência da célula em até 25, 26% como alguns painéis de algumas marcas existentes no mercado. Então os painéis de heterojunção são uma tecnologia hoje muito interessante para quem busca painéis com grande eficiência reduzindo consigo a questão diária e tendo um alto desempenho em eficiência. Uma usina de 1 mega monocristalina pode custar X e me produzir 10X mas uma usina usando tecnologia com células de heterojunção pode me custar 1X e me gerar 2, 3X em energia ou seja a capacidade de produção de energia pode estender 5, 10% a mais utilizando esse tipo de tecnologia. São tecnologias um pouco recentes mas já em mercado em venda no mercado também nacional brasileiro como no mundo também. esses tipos de tecnologia de heterojunção pode ser utilizado tanto como eu falei em painéis rígidos como também nas células flexíveis de filme fino. Outros tipos de células utilizados e muito comuns também no nosso mercado já nacional também são os painéis solares de silício amorfo são painéis normalmente de uma cor uniforme variâncias de cores de cinzas passando por verdes rajados cremes vermelhados a coterra a Raoni e professor para que serve esse tipo de painéis como eu lembro que eu falei do BIPV que a Raoni bate muito nessa tecla o build integration motovoltaic pronto são esses tipos de painéis utilizados principalmente em integrações harmônicas arquitetonicamente principalmente como revestimento como pisos solares como clarabóias sombreiros então esse é um tipo de célula também formando painéis solares muito utilizados hoje principalmente esses tipos de integrações fotovoltaicas um outro tipo também é o painel solar de trunetano indicado mas como a gente já falou por ser um painel com alta toxicidade ele é mais indicado a usinas remotas tipo alto deserto onde não tem influência onde os pessoal que vão trabalhar lá terão que trabalhar com roupas de proteção ou principalmente painéis utilizados em satélites os painéis solares de seleno de cobre índio e galho também tem as suas características mais harmônicas para sistemas integrativos por utilizar cores mais sólidas normalmente o preto negro ou cinza bem escuro e por fim não por fim total mas em processo de mercado já as células fotovoltaicas orgânicas opv que são células orgânicas nós vimos elas tem uma maior habilidade podendo trabalhar ela também como vidros fotovoltaicos e outros tipos integrativos então pessoal esses são os principais tipos de células solares hoje utilizadas e vendáveis no mercado nacional e mundial e basicamente o que a gente precisa entender a partir de agora como é feito o composto painel fotovoltaico então o que eu falei para vocês das células esse processo fabril das células é para vocês compreenderem que o painel fotovoltaico é nada mais nada menos que o processo fabril do silício ou seja o minério do silício ele é purificado no processo metalúrgico dependendo de cada processo de cada tipo de célula existe um processo para esse tipo de metalurgia o silício e com o silício ele é criado os lingotes de silício feito com isso depois do cisalhamento ou seja criar as fatias de silício que são os wafers depois do wafers é feita a dopagem das células e colocar dos sensores dos fios de condução de eletricidade que aí de fato entra para a célula de fato é a célula que vai para o mercado das fábricas que fazem a montagem dos painéis solares e aí a gente com o silício que é a matéria-prima nós conseguimos chegar com a matéria final produto final que são os painéis fotovoltaicos que a gente acabou de conhecer alguns deles no mercado fabríos hoje e no mercado e aí como é montagem como é formado o painel fotovoltaico então o módulo ou o painel fotovoltaico são dois termos tranquilamente usuais no nosso dia a dia ah qual é o termo correto Maoni o termo correto é módulo fotovoltaico por coincidência e questões da nossa linguística o painel fotovoltaico também é o nome vendável no Brasil então painel e módulo é a mesma coisa tá não tem distinção placa não é é mais a questão popular o nome correto seria módulo fotovoltaico ou painel fotovoltaico beleza e aí eles são constituídos por um conjunto de células e aí depende do tamanho do painel para dizer o quanto de células eu vou precisar para formar aquele tipo de painel ou aquele modelo ou aquela desculpa aquela potência de painel tá bom normalmente os modelos mais comuns sem ser os de filme fino são os rígidos e ele tem normalmente em comum essa composição existe o painel o vidro tá embaixo do vidro tem um escapulante aí vem as células fotovoltaicas o conjunto de células fotovoltaicas a gente vai ver que elas são formadas em vários tipos de conjuntos tamanhos tá o escapulante de novo e um protetor posterior para a questão de intempéries isso tudo é fixado com um perfil metálico normalmente alumínio tá a parte do processo de geração de energia oriunda daquele efeito fotovoltaico que a gente estudou vai ser criado nas células que serão transmitidas pelos sensores pelas múltiplas conjunções de sensores e sairá pela caixa de ligação que fica atrás do painel fotovoltaico então normalmente nós temos como a gente viu o módulo ele é composto pelo perfil de alumínio que fixa né ele fixa quem a proteção que é o escapulante tá que é o escapulante o vidro o eva o elemento escapulante a célula a parte no meio de baixo a gente vem de novo com ela e finaliza com o protetor na parte inferior e por baixo aonde vai sair a energia que a gente fala que é gerada nas células nós vamos ter a caixa de conexões onde a gente vai ter o positivo e o negativo do painel fotovoltaico então a caixa que está na parte superior ela é responsável para tirar das células a energia produzida e a gente fazer a geração de fato da eletricidade tá então com rápida conexão e mangueiras anti-erro ou seja com os conectores MC4 macho e fêmea para evitar o erro tá o positivo e o negativo então são utilizados essas caixas normalmente na parte superior né do painel ou na parte de trás do painel que é responsável aí para a remoção disto da energia do painel para a parte externa do painel essa caixa normalmente ela vem com os diodos bypass né para evitar a questão da queima do painel então dentro do momento dessas caixas tem um diodo que também é um sistema protetivo né que faz com que a o painel esteja um pouco mais protegido em relação a alguns outros painéis como antigamente era que não vinha com essas caixas de proteções só vinha com as saídas positivas e negativas a gente fazia a solda direta essas caixas hoje de conexões são muito interessantes que já vem também com proteção e também com a questão dos cabos que auxiliam e facilitam na hora da conexão de um sistema fotovoltaico como eu falei existe vários modos modos hoje que trabalham com células de 1, 2, 10, 20 até 72 já estão trabalhando em sistemas até maiores do que 72 células e painéis hoje pela quantidade de células vai distinguir também a potência então temos hoje potências que chega de 50 watts 20 na verdade temos células de 5, 10 30 watts a painéis hoje de até 500 watts então já tem mercado já tem saindo para o mercado hoje painéis com 500 watts normalmente os painéis trabalhados aqui no Brasil tem uma variância de 300 a 370 watts são painéis comuns hoje em 2019 no mercado nacional as tensões também variando 36 watts e 8 amperes de corrente elétrica isso aí é uma média não é todo painel vai vir com isso e aí eu falo cada painel tem em seu datasheet as informações técnicas correspondendo desde a sua potência as tensões de saída e correntes de saída ok preste sempre atenção no datasheet e aí gente algumas dimensões só para a gente ver e conhecer isso é uma média isso não é fixo mas a gente tem algumas especificações só para entender painéis de 48 células normalmente ele tem uma variância de 150 170 até 200 watts eles tem essas dimensões de 92 centímetros ou 1,32 isso aí é uma média não é fixo só para a gente entender mais ou menos os tamanhos e variância existentes hoje no mercado painéis de 60 a 60 células até 2 anos atrás era muito comum são os painéis de 240 a 290 watts ele já tem uma dimensão também em torno de 99 metros centímetros por 1 metro e 64 os outros distúrgios mais comuns no nosso mercado nacional que são os módulos 72 células eles são a variância de 300 a 470 e também a 500 que já saem no mercado também são as potências dos painéis esses já são painéis um pouco maiores em torno de 1 metro a 1 metro e 2 de largura podem chegar a 1 metro e 96 a 2 metros e 1 de comprimento isso também é variante marca a marca modelo a modelo fabricante a fabricante volta a refutar verifiquem sempre o datasheet do painel que você está comprando para ver desde potência tensões corrente e dimensionamento quando você for fazer o dimensionamento para o sistema tem que verificar isso porque às vezes você está trabalhando com a área necessária reduzida tipo eu estou com um projeto de 10 quilômetros para ser instalado a gente vai entender isso já mais para frente mas eu tenho só x metros de área quadrada eu tenho 20 metros de área eu não vou conseguir com 20 metros trabalhar com painéis de 40 celas porque eu precisar de mais painéis ou seja eu vou correr para painéis maiores 72 celas porque ele tem uma potência maior e vai poder gerar o mesmo quanto de energia com menor área e aí eu vou para tecnologias monocristalinas que tem a melhor eficiência porque eu vou precisar de menor quantidade de painéis para essa situação então como eu falo essa questão de conhecer o tipo de eficiência de célula o tamanho e potência das células interfere na hora do dimensionamento por que Rony? porque hoje se muito habituou nas questões principalmente da potência do painel hoje as pessoas deixam de comprar painéis às vezes mais baratos porque saíram entre aspas do mercado por ser um peito menor potente para trabalhar com painéis de maior potência gente isso é besteira eu posso trabalhar com painéis de menor potência se eu tenho uma área disponível esses painéis normalmente são mais baratos no mercado do que painéis hoje que já acabaram de sair que estão sendo lançados então painéis normalmente um pouco mais aspas antigo se torna até mais barato de trabalhar não porque ele é de menor potência é porque às vezes o pessoal do mercado coloca painéis mais potentes deixa de produzir painéis de menor eficiência e às vezes para minha necessidade por ser uma coisa menor eu posso trabalhar com painéis mais baratos isso é uma dica que eu deixo para a pessoa que vai querer projetar e verificar o mercado hoje atual questão de valores custo-benefício ok e aí as placas fotovoltaicas elas geram em watts watts V aquele simples que a gente entendeu na aula passada é a unidade de medida de potência equivalente a um joule por segundo é utilizado na eletricidade ou seja as potências dos painéis é dada normalmente em watts ou watts já o quilowatt e hora isso aí é uma adenda que eu coloco a unidade de energia é usada habitualmente para designar o que o quanto que aquele painel produziu ou gerou em energia durante um determinado tempo ok lembra sempre dessas nomenclaturas para que futuramente quando a gente chegar na parte de sistemas em dimensionamento a gente não errar e aí a gente vai entender um pouco agora das gerações fotovoltaicas ou seja quais são os painéis de primeira segunda terceira geração então os painéis fotovoltaicos que a gente conhece que a gente acabou de entender agora quais são esses painéis fotovoltaicos eles são divididos normalmente em três gerações painéis fotovoltaicos então trabalhados na primeira geração nos policristalinos que a gente viu e aqui acho que eu estou atrapalhando mas são os monocristalinos ou seja os monos SI aqui são os monos e os polis são os painéis de primeira geração ou seja os silícios clássicos que a gente entendeu agora os painéis de filme fino que foi a segunda geração sendo estudada desenvolvida são os painéis que a gente conhece lá o de cádimo o de teroetano de cádimo o de acelianato de cádimo aí entre os amofos os de múltipla conjunção são os filme fino que são de segunda geração e os de terceira geração ou seja que estão sendo estudados agora posteriormente são os orgânicos que são os OPVs poliméricos e os híbridos que também já estão sendo estudados e tem outros agora de múltiplas junções que já estão sendo reentendidos como a quarta geração fotovoltaica da quarta geração de células fotovoltaicas sendo estudadas ok essas são normalmente as gerações dos processos históricos da geração de produção de energia por células fotovoltaicas e isso aí é interessante entender porque esse gráfico ele demonstra a evolução dos anos com relação ou seja aqui embaixo nós temos os anos progressão dos anos com relação a eficiência tá ou seja quanto tempo a gente dá quanto tempo a gente já vem estudando os painéis fotovoltaicos e qual o grau de eficiência evolutiva que nós temos com o passar do tempo então a gente já está falando aqui ó algumas empresas trabalhando aqui na casa de 44 tá vendo aqui ó 40 aqui no cantinho superior da tela 44 47 44.7 é um centro de eficiência claro né isso aqui é laboratório né isso aqui é laboratório aquela teoria laboratório lembra sempre daquela teoria laboratório fabril né isso aí interfere muito mas é isso que eu falo pra vocês e essa aqui são painéis de 44% são painéis que eu falo lá de múltiplas junções de condução são painéis que estão sendo estudados agora na quarta geração fotovoltaica então como eu falo pra vocês quanto mais a gente está estudando maior está havendo eficiência então a tendência é que sempre venham painéis para o mercado com melhor eficiência tá um outro gráfico interessante é a que eu estou cobrindo de novo mas aqui aqui é 25 tá aqui é 25 anos é o gráfico de garantia dos módulos com a comparação dos grados G1 G2 G3 e as gerações tá geração 1 geração 2 geração 3 ou seja geração 3 que são os painéis orgânicos normalmente ele tem uma perda da garantia da eficiência acentuada mas em linear né ou seja ele vem perdendo a eficiência ao longo do tempo normalmente 25 anos só que em 25 anos gente o painel não para de funcionar 25 anos é o ano de garantia que os painéis dão de eficiência se aquele painel tá te dando 21% de eficiência essa garantia tá dizendo o que aquele painel durante 25 anos irá apresentar um índice de eficiência média de 21% a partir de 25 anos ele começa a decair tá progressivamente não é que vai parar de funcionar é que vai diminuir progressivamente após 21 25 anos ou seja a partir de 25 anos ele não irá mais apresentar mesmo grau de eficiência de 21% e ele vai começar a ter uma queda da sua eficiência mais acentuada o grau 2 que são aqueles filmes finos ele já a partir do 5º ano ele já tem uma queda e ele também cai só que aí uma progressão mais contínua e o de grau o G1 que são o da primeira geração os mono e polipixarinos ele tem normalmente 12 a 13 anos para ter a primeira quedazinha de eficiência e aí só depois dos 25 anos que ele vai ter a segunda queda e aí cai uma queda como eu falei progressiva mas eu volto a falar gente 25 anos garantia da eficiência daquele painel após 25 anos o painel não para de funcionar continua-se mais 20 anos normalmente tem estudo já de painéis vivendo 20 e 40 anos respirando ainda gerando energia fato não como a mesma eficiência mas ainda com capacidade de geração de energia tá bom então por fim para a gente entender essa aula é um conceito que a gente precisa entender para a próxima aula a constituição do sistema fotovoltaico então a gente já falou de energia fotovoltaica a célula fotovoltaica o módulo fotovoltaico e a junção desses nós geramos o sistema fotovoltaico ou seja a tecnologia fotovoltaica ela vem do silício tá depois do silício nós temos a célula ou seja do processo do fabril do silício nós vemos a célula da célula a gente consegue com o conjunto delas montar um módulo ou painel fotovoltaico com o conjunto de módulos dos painéis fotovoltaicos nós montamos um sistema fotovoltaico e aí é esse sistema fotovoltaico que nós vamos integralizar ele com outros equipamentos como inversores suporte cabeamento sistemas de protetivo conhecido como streambox as caixas de proteção para gerar energia e para uma residência um imóvel uma indústria ou para uma usina fotovoltaica ok então a próxima aula a gente vai começar a falar agora sobre sistemas fotovoltaicos ou seja na próxima aula a gente vai entender agora quais são os sistemas fotovoltaicos beleza? galera espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu irei com maior satisfação em atender a todos tá bom? então aguardo vocês aí na próxima aula até mais galera tchau 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 tchau